E aí eu te pergunto, e você, tem se posicionado? Você tem se colocado à disposição de Deus para viver o que Deus quer que você viva e para defender o que você precisa defender na Terra? Sobre isso, esse jovem que ninguém fala dele, o sobrinho de Paulo, a gente aprende algumas lições sobre posicionamento. E a primeira lição sobre o nosso posicionamento no mundo é que Deus usa improváveis. É um improvável, é alguém que ninguém apostava nele, é um Zé Ninguém. Mas é esse Zé Ninguém que Deus usou para salvar a vida, daquele que seria um dos maiores instrumentos do Evangelho, um dos maiores instrumentos do cristianismo na história. Foi esse Zé Ninguém que fez com que um monte de revelação de Deus chegasse até nós. Porque ele preservou a vida do Paulo. O filho da irmã do Paulo. O amigo do primo do colega do Genro. O Ninguém, não tem nem nome, foi ele. Ah, pastor, eu não me sinto preparado para fazer grandes coisas para Deus, não. Eu não me sinto preparado para mudar a história de nada, não. Eu não me sinto preparado para fazer diferença no mundo, não. Pois é, então você está no caminho certo. É você que Deus quer usar. Porque é quando pega o Zé Ninguém, a Maria Ninguém, que a glória fica toda para Deus. O tempo inteiro tem ameaça e tem oportunidade. Mas tem muita gente desatenta. Tem muita gente desatenta do momento que a gente vive no Brasil. Ah, porque eu acho que não tem nada a ver, não tem perigo nenhum, não tem risco nenhum. Não, a gente não vai ser uma Venezuela. Não, a gente vai ser. Quem disse que não? Com base em que você disse que não? Uma igreja, Assembleia de Deus, lá no Pará, pastor Samuel Câmara, meu amigo, a igreja teve uma orientação, um pedido, do Ministério Público, não, uma ordem do Ministério Público para tirar uma bandeira do Brasil da porta da igreja. Essa semana agora. E aí eles recorreram e uma juíza falou, não, pode deixar a bandeira do Brasil. Ah, quem pediu? Quem pediu? Um partido político. Pediu para uma igreja tirar a bandeira do Brasil da porta da igreja. Você está pensando que nós estamos sendo alarmantes, que nós estamos sendo provocador, que nós estamos vivendo no mundo de Alice. deixa eu te falar uma coisa aqui. Os homens mais santos desse Brasil que eu conheço, os homens que mais me inspiram, os homens mais puros que eu conheço, os homens de ministério mais influentes que eu conheço desse Brasil, estão todos dizendo, ó, esse lado aqui não é perfeito, não. mas garante a nossa liberdade, garante a nossa condição de adorador de Deus. Esse lado aqui não dá, esse lado não dá. Os homens mais santos, os homens mais me inspiram, mas tem gente na igreja que acha que os homens mais santos do Brasil, mais corretos, e ministérios mais profícuos do Brasil, que eles não sabem nada, quem sabe é esse aqui. você está desatento, você está ouvindo as fontes erradas, você não está lendo as fontes corretas, você não tem as informações apropriadas, eu não vou ser um isentão. tem um lado que odeia a igreja, tem um lado que quer matar criancinha de forma covarde, tem um lado que quer colocar droga disponível para tudo quanto é jovem desse Brasil, de forma oficial, tem um lado que não respeita a família, e tem um lado que tem defeito, que tem problema, você tem que escolher que lado você vai ficar, porque a sua desatenção vai roubar de você, o seu posicionamento correto, diante das ameaças sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre a vida dos teus filhos, você não pode terceirizar para Deus, o que você pode fazer.